Mais um exercício de trigonometria Achei bonitinho esse exercício Olha o que diz esse exercício Deixa eu pegar aqui Galerinha Considerando que o triângulo retângulo Com os lados medindo A raiz de A Hipotenusa 2 raiz de A Calcule a medida do menor ângulo deste triângulo Lembrando que o menor ângulo é formado Pelo lado oposto Menor A esse ângulo Vamos lá Vou aplicar Pitágoras Tenho aqui já de cara A ao quadrado Mais raiz de A Ao quadrado Igual a 2 raiz de A Ao quadrado Aplicando Pitágoras Nós vamos ter A ao quadrado Mais A Igual a 4 2 ao quadrado 4A Ok Então vai ficar A ao quadrado Menos 3A Igual a 0 Passei esse 4A Para cá Colocando A em evidência A que multiplica A Menos 3 Igual a 0 Temos Que esse produto Só vai dar 0 Se o A for 0 Ou A menos 3 por 0 Que é onde nós tiramos que o A é 3 Porque o A é o lado de um triângulo Então ele não pode ser nulo Ou seja Esse triângulo É formato É formato Pelo um lado 3 Um lado raiz de 3 E o outro 2 Raiz de 3 Ok Tudo bem pessoal E aí Agora Ele quer saber Qual que é Calcule a medida do menor ângulo Desse triângulo Muito bem Então a medida do menor ângulo do triângulo Deixa eu dar sequência Primeiro Vai ser este ângulo aqui Professor Por que? Porque é Proporcional Ao menor lado oposto O ângulo que cerca o menor lado oposto É o menor ângulo Então esse lado aqui Raiz de 3 É menor que esse Muito bem Então nós vamos chamar Esse ângulo de alfa Ó Eu vou calcular O seno desse ó Pra ver se eu chego a algum lugar Seno de alfa Cateto oposto Que é o ladinho oposto Dividido pela hipotenusa Opa Olha só Então Seno de alfa É meio Quem que tem um seno meio? O ângulo de 30 graus pessoal Tranquilo? Exercicinho Muito bem feito Muito bem golado Gostei dele Então Fica a dica aí pra vocês Tá bom? Até mais Tchau Música Legenda Adriana Zanotto